Oi gente eu sou a Tata e quem me segue há mais tempo já deve ter observado que nos vídeos antigos há um tempo sei lá uns dois três anos atrás sim eu usava aliança e aí de um tempo para cá mesmo meu relacionamento não tenho terminado inclusive tendo melhorado muito aquela eu parei de usar aliança aí vocês me perguntam por que outra coisa é que eu recebo muita mensagem de vocês lá no Instagram se não me segue me segue lá no Instagram tá aqui na tela é dizendo que ai Tata ele não me ama porque ele não me dá aliança ai Tata a gente tá junto há dois três anos ou dois três meses e o meu namorado não me dá aliança além do peso do dar aliança ficar todo para o homem né que não tem nada a ver mulherada se embora lá com paz aliança vocês querem os aliás tem esse lance né de que que parece que a pessoa não tinha uma cara não tem nada a ver tá antes de começar o vídeo nem tava nos meus problemas falar isso mas as pessoas demonstram interesse demonstram amor demonstram carinho de formas ilimitadas tem gente que pode demonstrar amor fazendo uma comidinha para ti indo te buscar em algum lugar enfim aliança não significa absolutamente nada não é que eu queira mudar a cabeça de vocês e vamos lá nunca mais ninguém vai usar aliança no Brasil óbvio que não é vou até fazer li você para em listas porque eu tenho muitos motivos para gente não usar aliança e vamos ver se tu concorda comigo a lista tá em ordem aleatória tá um dos motivos que eu não vejo sentido em tu usar uma aliança é que o nome dela o nome dela é aliança de compromisso tudo bem tem um sentido da palavra compromisso que parece que tu tá tendo um compromisso com aquela pessoa que é esse o sentido da aliança mas a palavra compromisso me remete uma coisa muito chata chegar para mim falar tata é amanhã eu tenho um compromisso eu não vou pensar que tu tem um date que tu vai sair com a sua melhor amiga não eu vou pensar que tem uma entrevista de emprego não que isso seja ruim mas isso é uma coisa que não é legal né chato fica nervoso fica ansioso eu vou pensar que tu tem um negócio uma reunião de família uma coisa compromisso não remédio eu vou até procurar no no dicionário para ver se eu tô muito louca peraí ó vou abaixar a minha cabeça aqui que eu vou ler aqui no meu notebook tá primeiro significado obrigação assumida por uma ou diversas partes obrigação gente relacionamento não é obrigação eu já falei isso várias vezes para mim o amor tem muito a ver com escolha tem a ver com ter passado aquela fase louca daquela paixão que tu acha que a pessoa tem zero defeito enxergar os defeitos dela e mesmo assim que escolher ficar porque tu ama aquela pessoa porque tu acha que ela tem muito mais qualidade porque tu admira ela entendeu e não obrigação então a coisa que não tem nada a ver com o relacionamento na minha concepção é obrigação então não tô tão doida segundo significado acordo político pacto vem lá de quando surgiu o casamento que era um acordo entre famílias tinha tudo a ver com política o casal por casar o último que podia intervir naquilo então gente não faz sentido as pessoas continuarem usando esse enfim o segundo motivo é o significado não da palavra mas o significado que isso simboliza uso das alianças surgiram no egito e na roma antiga para simbolizar igual falei um pacto político ou religioso e nenhum dos dois casos eu acho que nenhum relacionamento nenhum relacionamento de ninguém se enquadra meu relacionamento não é político por causa política nem religiosa se o teu for aí né é contigo mas aí tu vai me dizer tata mas a aliança ela simboliza amor respeito ela serve pessoal mais religioso vai dizer que aliança ela serve de testemunho para a união uma dessas duas pessoas mas isso pra mim eu tata com as minhas crenças não faz sentido é lindo é lindo eu acho lindo maravilhoso mas tem que ser uma aliança o casal não pode inventar qualquer outra coisa não pode ter que ser uma aliança se falar que aliança machucar gente aliança machuca ninguém vem pelo menos as alianças pessoas que eu tive que foram duas só e foram com moça inclusive que era uma de namoro de prata daquela bem grossa assim que daí tu botava o nome do namorado da namorada em cima assim lembra a nossa era mais discreta a gente resolveu gravar o nome a data dentro mas tinha e a gente tinha nossa de noivado sendo que a gente nunca noivou e o noivado é um negócio meio religioso mas é que a gente meio que tava achando que era assim que se fazia e aí a gente vai fazer assim entendeu aí eu ganhei uma aliança maravilhosa linda de ouro inclusive eu vou amar derreter ela e fazer uma coisa que simbolize algo muito mais legal para nós dois enfim e as duas machucavam sério no dedo dele o dedo foi engordando crescendo ela ficou cravada no meu ficava caindo o tempo inteiro eu não podia lavar a louça não podia tomar um banho com sabonete e todo banho eu tomo sabonete não sei vocês é que a aliança caído gente tomava banho de mar assim ó só que que é isso até hoje eu entro no mar e eu fico tipo agoniada achando que eu vou perder minha aliança e tem esse negócio também do desespero de perder aliança né aí tá também só o lado ruim da coisa ah pois é né eu tô vendo mas é que a minha opinião talvez esse vídeo o dedo é gangrenando e ela não foi capaz de pensar acho que eu vou tirar essa merda do meu dedo né entendeu a sociedade ela impõe que se tu tá num relacionamento sério se teu relacionamento é sério tu tem que usar ali a mas eu não usar então não é sério que que a tua tia né avó ou sei lá quem vai achar se não não tá não tem aliança então não é sério a ver roupa a família ou sei lá quem vai querer saber mais do relacionamento dos dois entre duas pessoas qual que é o a combinação o pacto entre duas pessoas ao nível de amor de paixão de querer ficar perto pela aliança é assim que se mede não não eu lembrei de outra coisa lembrei de outra coisa aí eu tava falando é que se perder aliança aí é um caos perder aliança sabe por quê porque parece que as duas pessoas usam aliança né aí elas estão contando com bom senso da sociedade de perceber que aquela pessoa usa aliança e não vai em cima daquela pessoa já vi muito infelizmente na maioria dos casos às vezes mulheres falando isso é que botar aliança no dedo porque senão né as outras que isso cara não confia no teu parceiro na tua parceira tem que ficar dependendo dos outros tu confia mais nos outros é no mais três das pessoas que tu não sabe nem quem é aquelas pessoas não te devem porra nenhuma primeiro ingenuidade da tua parte segundo não faz sentido tem que confiar na pessoa acho que eu vou convencer a galera aí nesse vídeo aí a larga aliança ó outro motivo é que a aliança ela é um símbolo comercial não bastando ser religioso claro que eu respeito a religião de qualquer pessoa não bastando ser político que tem a ver com toda uma história da humanidade é um símbolo comercial as alianças elas são usadas na mão direita né quando tu começa a conhecer a pessoa namoro tal e aí tem que ser de prata se tu botar uma aliança dourada na tua mão direita vão achar que tu tá noivo e aí depois ela passa para a mão esquerda e ela tem que ser de ouro ela pode ser meio prateada que deu um ouro branco até pode mas tem que falar é ouro branco entendeu uma coisa super comercial sendo que eu também não entendo muito essa hierarquia dos relacionamentos sabe assim tu tá conhecendo a pessoa beleza para conhecer a pessoa não tem um compromisso com ela beleza eu entendo mas a partir do momento que tu começou a namorar vocês estão namorando você não precisa ter feito um juramento no cartório ou uma religião independente da sua religião aí para poder jurar amor e cumplicidade tal entre vocês vocês têm então namorando estão namorando e ponto ea mas aí quando tá casado tem mais responsabilidade tem casa tem filho babá tá tudo bem mas é a tua vida vai agregando responsabilidade não é o fato de ter falado né ou não ou quando tá namorando foda-se quando tá namorando não deve respeito para pessoa daí mas bem noivo a não não agora eu devo respeitar e casou a não não agora realmente eu tenho que respeitar essa pessoa eu era um filho da mãe quando a gente tava namorando cara mas agora que a gente casou ea gente tem uma aliança de ouro no dedo a não agora agora eu mudei né faz sentido e também porque que ela tem que ser de prata e depois ela tem que daí tem o de compromisso que dá a aliança de compromisso ela pode vir é junto com um anel solitário né é assim que chama solitário acho que é que tem aquela pedrinha solitária assim e aí pode usar junto mas aí depois que casou já não pode mais usar aquela já tem que trocar por maria e pepato gastando mais é preto e gastar mais todas elas elas simbolizam o que compromisso não é não é isso que a gente viu ali no início do vídeo e para quem mudando então todas elas significam a mesma merda compromisso aí vamos para a quarta ou quinta já não lembro mais já perdi as contas da minha lista e última coisa que é aliança só serve para mostrar para os outros pronto falei só serve para mostrar para os outros ou para mostrar igual eu te falei para a tua tia para tua avó que olha avó noivei noivei ou então preto contar com a confiança dos outros igual eu tinha falado no vídeo só serve para mostrar para os outros porque se não precisasse seu aliança se o casal pudesse inventar qualquer coisa não era mais bonito inventar sei lá um pingente olha só o pingente ele fica até mais perto do coração olha que bonito uma corrente que ele carrega a pessoa no coração eu achei muito mais bonito muito mais bonito eu fui pesquisar qual o motivo né de ser no dedo anelar e aí dizia que é no dedo anelar porque tem uma veia que corre do dedo anelar até o coração e aí é a ligação até o coração a me pouca mentira aí eu fui ver alguns médicos falando e parece que não existe isso não existe a saber que corre do dedo anelar até o coração se tiver algum médico aí eu tiver falando besteira pode até me corrigir porque eu pesquisei entendeu gente então a gente vai fazendo as coisas a gente aí eu sou totalmente contra a sociedade da pessoa super desconstruidona mas é tudo acaba caindo nos padrões assim ó que não tem porquê não tem motivo então vamos repensar cada ato cada coisa que a gente faz tem porque só fazer tem porque só usar não tem porque só porque todo mundo faz e muito menos não tem porque ficar triste com vocês ficam de vim falar ai tá tudo bem beleza significa que ele não me ama não cada uma manda um jeito beleza e aí deixa aqui nos comentários por favor quero muito ver a opinião de vocês sobre isso quero saber um pouquinho mais se vocês concordam comigo vai que concordam né vai que eu sou a única doida desse mundo foi isso um beijo tchau